Agora o nosso tema será compliance no serviço público, desafios e reflexões. Convidamos para subir aqui ao palco os nossos convidados a professora Maria Garcia. A professora é associada livre docente da PUC São Paulo, procuradora do Estado de São Paulo, coordenadora do Programa de Direito Constitucional de Pós-Graduação da PUC São Paulo. É membro da Comissão de Bioética do HC FMIUSP. Convidamos a doutora Maria Matilde Marque, doutora Matilde é palestrante, ela é procuradora e é coordenadora do Núcleo Especializado em Direito na área de Construtoria Jurídica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Doutora Matilde é especialista em Direito Administrativo e Direito na área de Saúde. Em especial, convidamos doutor Leopoldo Pagotto. Ele é mestre e doutor em Direito Econômico e Financeiro pela USP, na Universidade de São Paulo. Advogado atuante nas áreas de Compliance, Direito Penal Econômico e Defesa da Concorrência. O Pagotto é o âncora. Bom dia. Eu me considero, de certa forma, um estranho no Ninho, porque eu atuo predominantemente no setor privado e fui convidado para ministrar essa, moderar esse painel muito importante, porque vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra compliance muito recentemente. E ela tem uma relação muito forte com... Muito embora compliance... As professoras vão depois explicitar e detalhar o tema com maior profundidade. Compliance quer dizer simplesmente cumprir regras. A palavra em inglês quer dizer cumprir regras. Pensando na perspectiva do setor privado, que é onde eu atuo e tenho maior conhecimento, em princípio as pessoas deveriam justamente achar, poxa vida, mas por que eu preciso me preocupar com cumprir regras? Não é parte do jogo eu já cumpri regras? Sim, realmente é parte do jogo eu cumpri regras. Porém, como nós estamos lidando com pessoas e não máquinas, sempre há necessidade de se criar alguns controles, mecanismos, políticas, para justamente limitar e deixar claro para as pessoas o que elas devem fazer. De novo, pode parecer óbvio, ululante, Mas, se você expande para organizações muito grandes, você começa a ter dificuldades operacionais. Então, imagine... De novo, falando sempre da perspectiva do setor privado, mas imagine uma grande empresa, com centenas de milhares de empregados. Como é que você transmite que a direção quer que as pessoas atuem de uma determinada forma? Como é que você exige que essas pessoas atuem daquela determinada forma? Então, o compliance, sobretudo a partir desse movimento que veio do exterior, surgiu justamente, inicialmente, como uma tentativa de organizar toda essa... uma questão de gestão que as empresas tinham para cumprir as regras de caráter regulatório. E elas foram das mais diversas possíveis. Então, pode ser da área ambiental. A doutora Matilde bem enfatizou, enquanto a gente conversava aqui, na preparação para a apresentação, que é muito forte isso, o sistema financeiro, que é um setor muito controlado. Os bancos, os corretores de valores, se sujeitam a uma série de regras e têm que ter esses mecanismos e procedimentos para cumprir essas regras. Enfim, uma série de regras que as empresas precisam cumprir no desempenho dessas funções. Mas a palavra começou a aparecer no noticiário, no mercado de trabalho, especialistas de compliance, sobretudo a partir dessa avalanche de denúncias relacionadas à corrupção. E por que isso começou a se tornar uma preocupação? Porque você só se preocupa em cumprir as regras na medida em que você tem a punição, o enforcement, o controle por parte do Estado daquelas regras. Quando eu defendi o meu doutorado sobre corrupção, eu até brincava com a professora Maria Garcia, uma arguidora da minha banca disse que isso é corrupção, isso foi em 2010. É um tema fora de moda. É até engraçado ouvir isso, como se esse tema tivesse, em algum momento, saído de moda. Mas só que isso mostra por quê? Porque em 2010 você não tinha praticamente... Era muito fraco quando você olhava a punição. Havia um clima generalizado de impunidade. O julgamento daquele caso famoso do Mensalão ainda não tinha ocorrido. Então, havia uma impressão generalizada de que o problema da corrupção era um problema, digamos, muito... Como a gente fala assim, de baixo escalão. Então, como não envolvia grandes questões, grandes volumes de dinheiro, grandes contratos, as empresas e até as empresas não se preocupavam, pelo menos no Brasil, com isso, de uma forma muito forte. Bem, de 2010 para cá, muita coisa mudou. Nós tivemos o julgamento de Mensalão, em 2010, que foi justamente um divisor de águas. Mas depois, em 2014, nós tivemos uma lei anticorrupção, aprovada, em 2013, nós tivemos essa lei anticorrupção, aprovada depois das manifestações de julho, que tomaram conta aqui na região da Pauliça, em várias cidades do país. E essa lei de 2014 exige... Ela não exige, mas ela traz uma vantagem para as empresas que implementarem sistemas de compliance voltados ao combate à corrupção. permitem um desconto na penalidade que vai ser imposta. Bem, se penalidade alguma vai ser imposta, porque, afinal de contas, eu não sou punido, eu não vou me preocupar. Correto? É o raciocínio correto. Se eu tenho uma regra que me põe uma pena, mas eu sei que ninguém vai me conseguir investigar e provar, eu não faço isso. Porém, de 2014 em diante, o que nós vimos? Vimos justamente a avalanche da Operação Lava Jato tomando conta de todos os setores do país. E aí, sim, as empresas começaram a ter esse movimento, de estruturar-se internamente, para justamente criar controles e mecanismos que evitem a corrupção. Então, pensando assim, que tipo de orientações as empresas podem dar, assim, do ponto de vista bem prático, falar que a empresa tem um comprometimento contra a corrupção. De novo, isso parece o óbvio, o lulante. Você percebe que algumas organizações, a prática, a ordem de cima não era justamente ser compliant, ser de acordo com o compliance, cumprir as regras, muito pelo contrário. E isso, em um país em que o problema da corrupção é relativamente generalizado, como no Brasil, é muito sério, porque, às vezes, você pode ter pessoas dentro da sua organização que não têm o mesmo comprometimento que você. Então, a primeira coisa que é importante, do ponto de vista, para estruturar esses programas de compliance, é justamente falar, olha, a partir de hoje, nós queremos que todos vocês, nos seus negócios com o Estado, que é onde justamente se dá a possibilidade de corrupção, vocês não paguem propina. Então, essa determinação vem forte de cima. Mas é só isso. Não. Todos os desvios precisam ser punidos. E essa punição pode incluir, inclusive, a demissão do empregado. Porque, se você não implementa o que você fala, as suas palavras caem em descrédito. Ao mesmo tempo, você tem que estabelecer mecanismos de relacionamento com o setor público. Eu sei que aqui nós estamos... Vou dar só um exemplo de tipo de preocupação que as empresas, no setor privado, têm. Se nós pensamos... Acredito que aqui a maior parte são de gestores públicos, a audiência, correto? Se nós pensamos que vocês fazem compras constantemente... Estamos aqui no Hospital das Clínicas. Imagino que, de repente, vai aparecer um equipamento de ressonância magnética de última geração que nós queremos comprar e fazer uma licitação para isso. Só que eu preciso descrever esse equipamento de última geração. Às vezes, os médicos que vão falar compra um equipamento assim, eles não vão ter a capacidade de descrever o produto tecnicamente. E o que, então, muitos do setor público fazem? Eles começam a perguntar para as empresas do setor privado. Por favor, descreva o produto. Mande uma descrição técnica do seu produto. Esse tipo de informação é natural e é importante. Porém, dependendo de como for feita, ela pode gerar muitos malentendidos. Pode ser, por exemplo, e isso acontece com alguma frequência, o agente público recebe a informação do setor privado e simplesmente copia a descrição do produto. Copia ipsis litris, as mesmas palavras. Se você pega e olha, o que você vai pensar? A situação de direcionamento do edital. E como que a empresa evita isso? Então, esse tipo de preocupação se estabelece uma série de controles e mecanismos e ressalvas na comunicação entre o setor público e o privado. Então, eu gostaria de dar esse exemplo, porque ele mostra que a forma de relacionamento do público com o privado se alterou. Sei que nós estamos aqui de novo, a maior parte aqui dos presentes é da área de saúde. Talvez um dos efeitos mais sensíveis, mais perceptíveis na área de saúde seja a forma de relacionamento das indústrias com os profissionais da área de saúde. Alguns de vocês talvez se lembrem que há dez anos, quando uma empresa farmacêutica ou de equipamentos fosse lançar um produto, era muito comum fazer conferências e chamar profissionais médicos, muitos deles que trabalham em instituições públicas, para fazer as atividades de promoção. Então, se pagava, por exemplo, viagens, às vezes viagens em primeira classe, às vezes viagens para o exterior para conhecer o produto, para algum congresso internacional. Isso havia, era uma prática muito comum, indiscriminada, e que gerava situações muito dúbias, porque aquele agente público, aquele médico, ia ser a pessoa que possivelmente poderia prescrever o medicamento, poderia sugerir a compra do equipamento. Então, essas situações, hoje houve uma transformação muito grande na forma como o setor privado desenvolve essas atividades. Então, existe essa preocupação muito grande das empresas de estabelecer políticas e regras que marquem bem claramente até onde elas podem ir, até o que elas podem fazer. Empresas, não podemos esquecer, o objetivo é o lucro, e nós estamos no sistema que o lucro é legítimo. Só que, para você obter o lucro, você precisa ter uma forma de relacionamento adequada, ética, e de acordo com as regras do país. Então, é justamente com essa preocupação que o compliance no setor privado assumiu o relevo. O que há 10 anos não era preocupação, há 10, 15 anos, é uma preocupação muito restrita, sobretudo de empresas que vinham dos Estados Unidos, porque a legislação americana é muito forte no combate à corrupção. hoje, com a lei brasileira que foi aprovada em 2014, e hoje, com o medo de punição que as empresas possuem, todo mundo hoje acha que o risco de ser processado é efetivo. E não basta ter aquela aparência de bom moço. Acho que vocês todos souberam da história do secretário de Saúde do Rio de Janeiro, que, enfim, fazia declarações, sem querer dizer se ele está correto ou errado, mas ele fazia declarações, saiu no noticiário ontem, de muita retidão, e, aparentemente, estava envolvido. Então, não basta somente ter esse discurso, mas precisa ser correspondente à prática. Enfim, com base nessas considerações, comentários do setor privado, eu gostaria já de mudar o foco da nossa discussão e passar a palavra para a professora Maria Garcia, que vai justamente agora trazer a perspectiva dela, não só de acadêmica, mas também de professora atuante, advogada atuante como procuradora do Estado, sobre essa questão de compliance. Por favor, professora Maria Garcia. Bom dia. Um cumprimento a todos. Realmente, é uma satisfação muito grande de voltar ao HC. Fui funcionária do HC, portanto, me sinto em casa. E é com muita gratidão que eu venho novamente agora para falar algumas coisas sobre essa questão do compliance. E vou pegar o gancho do meu antecessor, da professora que comentou que corrupção está fora de moda, para lembrar que já no direito romano, no direito romano, na Roma Antiga, o problema da corrupção, que é inerente à natureza humana, é inerente à natureza humana. Desde o Jardim do Éden, quando a gente escolheu a árvore do conhecimento, do bem e do mal, que até hoje nós optamos pelo bem ou pelo mal. E isso pode levar a uma carga muito grande de corrupção. Os antigos romanos tinham um brocardo, eu vou me permitir falar um brocardo latino, corrupcio optimi péssima. A corrupção dos grandes, dos notáveis, não é ruim, é péssima. Porque também tem a corrupção dos pequenos. Eu estava me lembrando aqui, enquanto o professor falava, quando fui tirar muitos anos, bota anos nisso, uma carteira de identidade em uma delegacia, e eu fui, levei meu requerimento, levei o selo, sei lá o que era na época, e o funcionário me disse, olha, tem uma caixinha. E efetivamente, em cima do armário, eu tinha uma caixinha. Eu disse, caixinha do quê? Fiquei, você está cumprindo a sua obrigação, atendendo a pessoa, porque a carteira de identidade é inteiramente gratuita. Então, vejam, tinha uma caixinha de verdade, ali em cima de um móvel, para a gente deixar um dinheirinho naquilo que ele estava cumprindo, uma obrigação, o seu serviço. Então, vejam como é importante a questão da corrupção, falar muito da corrupção, que a corrupção entre na nossa vida, para a gente notar nos mínimos atos se realmente a gente é uma pessoa ética ou não. Eu vou me cingir a três pontos principais, três pontos básicos. O primeiro deles, pela primeira vez na Constituição do Brasil, o artigo 37 fala do princípio da moralidade, e no artigo 5º fala da moralidade administrativa. Não quer dizer que antes as Constituições não tivessem implicitamente a questão da moral, a questão da moralidade. O que é a moralidade? Vamos falar já. É um comportamento de acordo com os valores da sociedade. Então, a ética está agora na Constituição, e daí que é uma obrigação de todos de cumprir a Constituição. Então, primeiro, a moralidade está expressamente no artigo 37, no artigo 5º da Constituição de 1988. A preocupação com a ética e direito, ela vem muito intensa a partir do século XX. Se vocês lembram, com as duas guerras mundiais, nós tivemos a bomba, a bomba atômica, que foi jogada em um país indefeso, em uma população indefesa, Hiroshima e Nagasaki, uma bomba destrutiva que não ficava nem o pó da pessoa. E o Japão sofreu esse problema. É um problema de guerra? Não! É um problema ético. Agora, o bombardeio na Síria, colhendo crianças, vocês devem ter visto na TV, fiquei confrangida, que não podiam respirar. É um problema de guerra? Não! É um problema ético. Você não pode usar armas químicas com uma população indefesa. Eu lembro até na Idade Média, que quando havia guerra, vocês não lembram disso, talvez, da história, os reis iam na frente do exército. Agora, não! Os dirigentes ficam nos seus gabinetes, apertam o botão, jogam uma bomba atômica e comandam uma guerra química contra uma população indefesa. Então, a gente vê, no século XX, teve também o problema dos campos de concentração. Eram concentrar as pessoas para vigiá-las melhor. Vários países usaram. Nós tivemos aqui concentração de pessoas na região de Bauru, cidadãos japoneses, que a gente concentrou lá para vigiá-los melhor. Estados Unidos teve campo de concentração? Teve! Concentrando os chamados inimigos para vigiá-los melhor. Mas não para matá-los por fome, por frio, e fazer com eles experiências científicas. Isso já é um problema ético, não é um problema de autodefesa. Então, o século XX vem impregnado do problema da bomba, dos campos de concentração, e isso trouxe a discussão da corrupção, a discussão da ética. Ética sempre esteve afastada de nossa vida. Quem é que usa a palavra ética? Nós não usávamos. E o que é ética, afinal? É a ciência que estuda a moral, os princípios de moral. Mas a palavra ética, em grego, ela só quer dizer uma coisa, correto. Só. Então, o que é ética? Uma atitude correta. Você sabe que a reta é a menor distância entre dois pontos. Então, seja reto, correto. Sem enrolação, sem tergiversação, sem exigências indevidas. Então, você vê que a palavra é tão simples. Quer dizer o quê? Uma atitude correta. Não está falando ser santo, nem coisa semelhante. E nós, essa palavra esteve por muito tempo afastada da nossa vida. Então, primeiro, a questão ética. Correção sem enganos, sem tergiversações, sem enrolações. Faça o que deve fazer. Segundo ponto que eu quero abordar. Compliance vem na onda de um fenômeno que os filósofos já trataram. Muitos filósofos aqui do século XX, já projetando para o século XXI, temos Charles Teiro, Bauman, John Rawls, Michael Sandel, que veio aqui dar palestras no Brasil, tratando do problema da ética, da conduta correta. Nada mais do que isso, a gente pede de uma pessoa, seja de que nível for. Uma atitude correta diante das coisas e diante da vida. E eles apontam a questão da compliance é uma reação humana com uma sociedade permissiva que o Charles Teiro chama de me generation, a geração do eu. Tudo é eu, tudo se resolve com eu. Então, veja, o Charles Teiro, já no século passado, falando da sociedade permissiva que nós temos, permissiva é diferente de livre. liberdade é uma coisa, é limitada pela liberdade dos outros, mas permissividade é outra coisa. A própria questão de sujar as paredes, as paredes, dizendo que é arte, os riscos, a ricação na parede, também é uma atitude ética. Como é que eu vou encher de riscos a casa do outro? Faça as figuras na sua casa. Você quer mostrar a sua arte na sua casa. Aliás, aquilo não é arte. O compliance surge. O que me admirou sobremaneira nessa questão, vocês devem ter lido, quando estavam lá riscando a casa de uma pessoa, e a pessoa saiu, percebeu, e era um grupo de jovens, homens e mulheres jovens. Ele saiu para defender a sua casa e foi morto. Morto a pontapés e a socos. Vocês imaginem que coisa medonha. Jovens fazendo isso. Então, precisamos trabalhar com isso. Por quê? Quando a gente se acostuma com a sujeira, é péssimo. Se você vê tudo sujo, tudo riscado, você se habitua com a sujeira. É como se habituar com a corrupção. Você acha que não é nada demais pedir propina, pedir certos benefícios, naquilo que você deve cumprir como sua obrigação, como sua ética. Então, já foi dito que o compliance surgiu, principalmente, com previsão legal, pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1977. Já o governo dos estadunidenses conversou, enfim, dialogou com as companhias privadas norte-americanas, que pagavam propinas para membros do governo de outros países para fechar contratos de fornecimento. Então, veja a coisa antiga. Já em 1977, a primeira previsão legal vem dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. Depois, nós vamos encontrar, também no Brasil, com a lei de 2013, nós vamos encontrar essa questão. No artigo aqui, contra a corrupção, compliance. A determinação do conceito de compliance, graças à lei anticorrupção, que visa responsabilizar a empresa por atos ilícitos praticados por seus funcionários, certamente vai provocar mudança no modus operandi das empresas e organizações, principalmente procurando erradicar a cultura de tolerância com desvios de conduta. Significa esquecer o jeitinho. Isso é uma coisa horrível da cultura brasileira, resolver as coisas com jeitinho. Nós precisamos acabar com isso. O que mais se fala na imprensa? O que a imprensa traz? Empresas correm a criar núcleos internos de combate à corrupção. Isso aqui, o jornal de 2016. Como a gente vê, a ideia do compliance está em todo o mundo. Artigos. A ideia de compliance se relaciona com a noção de conformidade, ou seja, conformidade com a legislação do Estado, com a Constituição e as leis que falam da moralidade, do princípio da moralidade. O que mais que nós temos? 93% dos executivos dizem conhecer alguém corrupto. Alguém corrupto. Jornal 2016. A maioria dos executivos dizem conhecer alguém corrupto, alguém que pratica o jeitinho. E aqui a Folha, também de outubro do ano passado. Combate à corrupção depende da mudança cultural. Então, veja bem, não é que o brasileiro seja uma pessoa má, seja uma pessoa corrupta em si. Não é um problema cultural. É um problema cultural. O que é cultura? O que é cultura? Tem um sentido de pessoa culta, pessoa lida, que conhece as coisas, enfim, aquela conversa deliciosa com pessoa culta. É um sentido. Mas cultura é o conjunto de comportamentos, técnicas, crenças, ritos, instituições que caracterizam o homem e as sociedades humanas. Então, é um conjunto de comportamentos, ideias a respeito das coisas, crenças, crenças, costumes, ritos, tudo isso, espécies de comida, espécies de vestido distinguem uma cultura de outra. Por isso é que é cultura, é um conjunto de ideias, costumes, crenças, ritos de determinados povos e de outros determinados povos. De tal maneira que nós podemos falar, por exemplo, a cultura ocidental. Podemos falar a cultura ocidental? A cultura ocidental, por exemplo, nós não vestimos burca, não é? Eles vestem burca, respeitamos. Se você for lá, você tem que ter cuidado com a sua vestimenta, pelo menos lenço nos cabelos. Eles não admitem mulher de cabelo solto no Oriente, porque os cabelos são eróticos. Você tem vontade de passar a mão, é ou não é? Então, nada de mostrar cabelo. Mas não é uma verdade? É uma verdade. Então, eles cobrem. Uma amiga minha foi com o marido egípcio, estavam em um restaurante no Egito, uma advogada, e a certa altura o marido disse, olha, vamos sair, vamos embora. Ela disse, por quê? É que estão olhando feio para nós, porque ela estava sem lenço nos cabelos. Então, saíram de mansinho que a turma não estava gostando daquela mulher. Mas isso é cultural, não podemos condenar nem julgar. É da cultura, é dos povos, portanto, cada cultura com as suas diferenças. E, na cultura brasileira, nós já adquirimos esse sentimento de que tem que ser esperto com sotaque. Porque em São Paulo, nós falamos esperto, esperto. Não gosto de gente esperta, gosto de gente inteligente, mas esperto não. Vocês já sabem o que eu quero dizer, não é? É cultural, é cultural. E, assim, esses costumes da propina, esperar um dinheirinho, infelizmente, o homem brasileiro, a mulher brasileira, estamos tão bons ou maus quanto qualquer outro de qualquer país. O problema é cultural. E a cultura se muda como? Como é que se muda a cultura? Os maus hábitos, as más crenças, as crenças erradas, as crenças erradas de comportamento, de conduta de determinada sociedade. Com a educação, com o acesso ao conhecimento. E aí nós entramos nessa última parte desta reflexão que eu trago para vocês, que é a questão da educação, do comportamento. Vejam, nós temos no Brasil a questão do, por exemplo, da impunidade. isso é uma questão cultural brasileira também, não é? Foi dito aqui. A pessoa acha que não vai ser descoberta. Então, o combate à corrupção depende de uma mudança cultural, mudança de mentalidade, dos modos de ver coisas e fatos e da diferença de comportamentos. Então, eu dou o exemplo de uma funcionária pública como vocês. Quando entrei na procuradoria, fui levada à sala, essa aqui é a sua sala, essa aqui é a sua mesa. Tchau. Acabou. Ninguém mais se incomodou comigo. Chegavam os processos, eu tinha de mandar os processos e ficou naquilo. Ficou naquilo. Até que um dos dirigentes da autarquia, eu trabalhava em uma autarquia previdenciária, escolhi trabalhar a previdência social, que é uma coisa extraordinária para o trabalhador, e um dos dirigentes, um dos dirigentes é que se preocupou com a educação continuada dos funcionários, oferecendo cursos pagos pelo Estado de todo jeito. Relações humanas no trabalho, motivação, como trabalhar melhor e, principalmente, ter a consciência de que você é um servidor do Estado e você é o Estado no guichê. Poucos funcionários se dão conta disso. Cadê o Estado? O Estado é algo invisível. Existe, ele prende, ele coloca impostos, recolhe impostos, mas ele é invisível. Quem, na verdade, é o Estado? É você que está no guichê, que está atendendo uma pessoa na clínica. Você é o Estado. E poucos de nós nos conscientizamos da importância do servidor público, porque ele é o Estado personificado, prestando serviços públicos. Então, eu tive essa experiência de fazer vários cursos pagos pelo Estado, mas podem se admirar. A procuradoria teria uns 30 procuradores. Foram oferecidos vários cursos. Apenas dois foram fazer cursos. Sérgio e eu. Não dá nem para acreditar. Oferecidos os cursos. É Sérgio e eu. Vamos fazer um curso na PUC, um curso no E-Dorte e aí um curso na GV. Eu fiquei maravilhada com a GV. Eu disse, eu preciso estudar na GV. Preciso, porque a GV abre sua cabeça. E depois fui fazer minha pós-graduação na GV, por minha conta, porque fiquei muito admirada, muito gratificada de uma escola tão boa. Portanto, a educação continuada é absolutamente necessária para a mudança de mentalidade. dirigida às relações humanas nas organizações, estudos e debates constantes do que é a própria organização, seu papel na sociedade brasileira, o HC. Qual é o papel do HC na sociedade brasileira? Coisa extraordinária se você olha de fora. De dentro, muitas vezes, você não se dá conta da importância desta instituição. E eu costumo sempre nas palestras sobre administração pública, lembrar um autor norte-americano, Ernest Griffith, que ele escreve que o funcionário público é a pessoa mais importante do HC ou do Estado, porque é ele que tem contato com as pessoas. E ele diz textualmente, é mais importante que o presidente, que o governador e que, data vênia, o superintendente do HC, data vênia. porque é ele que representa o HC junto das pessoas. Vejam um autor tão importante dizer isso, servidor público é a pessoa mais importante do Estado, até mais do que o poder judiciário. Mas isso é preciso que haja um estímulo ao conhecimento, motivação, estímulos, o que é burocracia, como ela pode ser uma coisa negativa. Há muitos funcionários públicos, a gente que lidou, que ele ganha o dia quando disser volte amanhã. Ganhou o dia. Quando ele encontrar uma vírgula mal colocada na petição, dizer volte amanhã. É uma glória para certos funcionários em vez de procurar resolver o problema da pessoa. Então, a educação continuada de forma programada, contínua, enriquecendo a personalidade de cada qual para que possa haver uma transformação, para que possa haver uma mudança, porque você só muda o todo se você mudar as partes. Você só muda o Estado brasileiro se você mudar as partes. E você faz parte do Estado brasileiro. Então, somente a educação continuada é que traz essa palavra mágica que se chama transformação. Em grego é metanoia. Outro dia eu fiquei sabendo. metanoia. Transformação de uma coisa em outra. Daquele funcionário apático que simplesmente bate o seu cartão e mal é mal. Até imagina a pessoa, não é? De uma pessoa ativa. Uma pessoa que ela está representando o Estado brasileiro através dessa instituição extraordinária que se chama Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo. Muito obrigada, queridos, pela atenção. Bom dia a todos. Eu gostaria de ressaltar a imensa honra de estar participando desse evento, principalmente porque ele me traz à mente qual a necessidade desses encontros. Agradeço muito o convite e para nós do HC sempre estarmos inovando e sendo pioneiros nas nossas realizações. O compliance no HC ele vai ser realmente uma prática pioneira, principalmente na área da saúde pública. nós estamos assim ligando muito o compliance à história da corrupção, à história da inconformidade das atitudes das pessoas, mas nós temos que ligar o compliance naquilo que nós devemos ser no dia a dia, é naquele dever de cumprir, de ter conformidade do nosso comportamento com todas as regras que não são regras de direito, são regras da sociedade, de uma sociedade ética. Eu vou, na verdade, eu vou passar algumas projeções que eu não gosto muito de fazer assim, mas eu achei que ficou mais fácil para nós conversarmos, embora já tenham sido dadas noções de compliance, isso é muito rápido, é apenas para nós nos situarmos. Então, o conceito de compliance já foi dado pelos nossos antecessores e é sempre, ele vem do inglês, do verbo to comply, que significa cumprir, estar em conformidade com regulamentos, com normas, estar em conformidade na sociedade. Tem duas palavras assim, o que é ser compliance? compliance, compliance é isso que eu digo, seguir os regulamentos, os procedimentos. Estar compliance é estar com você mesmo, o seu comportamento ético, que não é só no seu ambiente de trabalho, ele vem desde a sua casa, ele vem desde a sua família e ele se projeta em todos os meios que você participa. a missão do compliance é isso que eu coloquei. E que, quando nós lançamos realmente essa vontade de estudar o compliance, não foi voltado somente para a área da corrupção. Nós temos essa vontade realmente para alertar as pessoas que a ética é primordial na nossa vida. nós estamos fazendo aquilo que é óbvio, nós temos que ser éticos no nosso relacionamento, em todas as nossas funções. Aqui, a conduta de conformidade, eu já falei preceitos éticos, nós temos ações de anticorrupção, que todo mundo sabe, hoje é a mais falada, mas nós temos também questões de confidencialidade, que é coisa mais triste do que a gente não respeitar o sigilo dos outros. Isto é compliance. Nós temos o desrespeito à propriedade intelectual. Nós não temos esse hábito, principalmente no Brasil, de consagrar a propriedade intelectual. Veja, nós vivemos num mundo universitário, onde a propriedade intelectual muitas vezes é desrespeitada. Nós temos o hábito de não ter o acesso à informação ou dar acesso à informação. Nós vivemos isso no dia a dia. Nós vivemos aqui com o caso dos pacientes. As pessoas ainda acham que o prontuário é do HC e não dão a informação para o paciente. paciente precisa recorrer à justiça para ter acesso à informação. Olha que atitude bonita que se deu agora, hoje, com a revelação dessa lista que foi quebrada realmente essa história da falta de acesso à informação. As pessoas têm o direito à informação. Então, isso é uma coisa importante, é uma regra de compliance. nós temos a obrigação da transparência e temos aqui duas palavrinhas que são extremamente jurídicas, mas nós vivemos todos os dias, que são suspeição e impedimento. Eu vou falar para vocês logo em seguida. Bom, aqui nós temos toda a legislação que já foi até citada anteriormente, se alguém se interessar, que realmente cuida de compliance. Não vou me deter porque seria muito cansativo. Nós, aqui no HC, nós temos, como uma autarquia de regime especial, nós temos o respeito aos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, patrimônio público e, outra vez, aquelas duas palavrinhas, suspeição e impedimento, que eu vou falar, e transparência e publicidade. E temos a obrigação da eficiência. Isso está na Constituição, não é, professor? É obrigatório a eficiência. Bom, nós temos aqui uma portaria conjunta que as pessoas talvez não se detiveram, é que realmente é de 2014 e cuida do nosso código de conduta funcional. nós temos um código de conduta funcional onde ele aborda todos esses temas de complice. Ele trata de todas as vedações para o agente público, trata do acesso à informação, trata do direito do respeito à diversidade. Então, hoje, nós temos normas muito importantes para tratar das orientações sexuais diferenciadas e os problemas administrativos que advêm disso. Isso é uma regra de complice. A pessoa ter o direito de usar o nome social que ela acha compatível com a sua identidade física. Parece que é uma coisa que não é problema, mas teve pessoas que tiveram que ir à justiça para poder usar o nome que achavam compatível com a sua orientação sexual. Nós temos casos concretos, exemplos de pessoas que se vieram do sexo masculino e tinham orientação sexual feminina e se vestiam como mulher. Então, nesse caso, a pessoa pediu para usar o nome social compatível. tivemos casos de pacientes e temos até hoje pacientes que vão a um ambulatório e exigem serem chamados pelo nome social. Até nós tivemos um caso de um paciente que ele tem orientação feminina e estava esperando para ser atendido e, como ele foi chamado pelo seu nome masculino, ele não atendeu e perdeu a consulta. mas foi a justiça reclamar. Este dado aqui é de complice também, por exemplo, nós estamos vivendo uma nova realidade de orientação sexual que ela vem para os nossos dias. Por exemplo, aqui no HC nós temos apartamentos duplos e as pessoas que têm orientação sexual diferenciada não querem ficar internadas junto com um sexo que seria oposto à sua orientação. Então, nós tivemos casos concretos aqui que houve uma briga tremenda para a pessoa ficar internada, por exemplo, uma pessoa do sexo masculino, era um travesti e queria ficar internado em uma ala feminina, em um apartamento feminino, com uma pessoa que era do sexo feminino. foi uma luta danada, por quê? Porque também existia o direito da outra parte, a parte que deveria consentir em ficar com essa pessoa. No fim, foi dado um jeito, mas vocês imaginam como todas essas regras, todos esses deveres éticos, essas contradições estão na nossa sociedade. Aqui nós temos a atuação do agente público, já foi falado, pessoas que acham muito normal receber um mimo, receber uma caixinha, caixinha que a professora falou, e aqui nós temos realmente essas vedações. O código de conduta é claro nesse ponto. Aqui no HC, agora eu vou falar o que é suspeição e impedimento. A suspeição é, por exemplo, quando eu tenho um grau de parentesco com a pessoa que eu vou ter um interesse público comum. Por exemplo, eu sou presidente de uma banca examinadora e a pessoa que vai fazer o concurso é minha filha, meu parente, de qualquer maneira, tenha um grau de parentesco comigo. Isso é suspeição. E aqui nós temos impedimento. quando eu tenho interesse na matéria, por exemplo, eu dou um parecer técnico, faço um memorial para poder fazer uma compra, que nem o doutor Leopoldo falou, e eu mesmo depois vou dar o meu parecer no julgamento dessa licitação. Então, esta é a condição de como se dá suspeição e impedimento. isso não é alguma coisa que não acontece. Nós fomos obrigados até a fazer uma instrução de serviço de como funcionavam as bancas examinadoras, porque as pessoas achavam comum ter parentesco ou ter conhecidos ou ter pessoas que foram seus subordinados no concurso e presidirem as bancas. Bom, aqui no próximo é tudo que a gente faz em complice, que nós já falamos aqui, temos que identificar, monitorar e reportar. O que é o complice de um modo geral? A palavra-chave do complice é evitar o risco para a instituição. Ela trabalha com o risco. Então, toda a conduta da corporação que possa causar risco com a instituição é realmente tratada no complice. É uma diferença de auditoria, todo mundo confunde. Auditoria é algo que realiza trabalho periódico e uma metodologia específica e acabou. O complice, não. O complice é o nosso dia a dia. nós temos aqui o começo dessa história do complice com a instalação de um comitê que nós temos participantes aqui na nossa mesa e esse comitê é que realmente está tratando das questões de complice. Eu trouxe só para ilustrar, porque nós temos pessoas que não são só do HC, são pessoas de fora, vão instalar uma política de complice e depois será tratado por um outro comitê que tem que ser totalmente imparcial. Nós temos aqui a criação desse, da implantação que eu acabei de falar, e aqui nós temos uma diretoria de complice que está prestes a ser instalada, que tem que ser uma pessoa totalmente neutra que cuide dessas questões. Bom, essa comissão, ela já começou a funcionar e já tem dois trabalhos imensos a fazer. Primeiro, reavivar esse código de conduta funcional, porque todos aqueles temas que eu falei para os senhores, eles têm que ser reavivados e estudados e padronizados no sentido de normatização. Mas um tema que chamou mais atenção é o trato do corpo clínico. Corpo clínico, quando nós falamos, nós não falamos somente do médico. A gente tem que lembrar que no hospital universitário nós temos uma equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional, ela é o corpo clínico do HC. Ela é reconhecida no Ministério da Saúde. Eu, como advogada, até estou me sentindo já do corpo clínico, de tanto que eu atuo nessa área. Então, quando a gente fala no corpo clínico, não é só médico. Está bom? Bom, aqui nós temos realmente uma... Eu falei do médico porque tudo começa com a história dos médicos e as empresas, as farmacêuticas, e nós tivemos uma pesquisa do Cremesp, muito recente, que fala de todas essas probabilidades de serem violadas as regras do Comprice. Então, eles fizeram uma pesquisa interessante, que os médicos, 95%, eles dizem que já receberam várias benesses das empresas, das indústrias. Vocês veem que o número é muito grande e eles acham isso uma conduta natural. Nós temos recebimentos de maior valor, viagens, congressos, também uma boa percentual recebe assim. temos aqui também visitas e representantes de laboratórios tentando influenciar em todas as prescrições médicas, uma estatística interessante também. O que eu quero chamar a atenção de vocês, que realmente é dado como uma prática comum e regular. E a gente do jurídico realmente tem uma certa resistência das pessoas, porque eles acham que a gente coloca obstáculo quando fala que isso não é possível ser feito dessa maneira. Então, agora as pessoas estão reconhecendo que realmente está existindo algo maior e que as pessoas não vão permanecer impunes. Nós temos aqui a prática, ela vem desde a graduação, desde as faculdades, isso daí é disseminado. E nós temos uma pressão da indústria muito grande. Nós temos aqui acho que eu voltei lá, espera aí. Isso. Depoimento dos médicos, alguns acham isso perfeitamente normal, acho que isso é um incentivo ao trabalho, aos estudos, ao desenvolvimento científico. E temos depoimentos de médicos também que realmente fazem uma avaliação negativa dessa atitude da indústria no setor público. Nós temos aqui, tudo para quem quiser saber alguma coisa sobre isso na área do setor público, toda a regulação existente. isso aí é realmente só uma referência e eu gostaria realmente de, terminando, ficar aberta a perguntas, porque nós temos vários temas que podem ser discutidos, a questão de que as pessoas têm que entender que o compliance não se confunde com o direito. Foi no começo, isso foi colocado como se a gente tivesse que realmente tratar isso com um enfoque jurídico. Compliance não é somente regra de direito. Compliance é regra do comportamento na sociedade, do comportamento ético, e que uma letrinha do direito não tenha capacidade de resolver. Eu acho, às vezes, nós nos desanimamos um pouco, porque só agora nós acordamos que nós temos que ser éticos, que nós temos que ter um comportamento em conformidade, que nós temos que respeitar o sigilo das pessoas, que nós temos que respeitar a autonomia das pessoas, que é coisa pior do que a gente desrespeitar a autonomia, as pessoas não têm capacidade de decidir, desrespeitamos o direito à informação. quando eu falo isso, é porque nós fazemos isso no dia a dia quase sem querer. Eu pego sempre um paralelo quando saíram todas as regras de humanização. Eu, na época, fiquei apavorada. Eu falei, gente, nós somos humanos, precisamos, precisam dizer como fazer a humanização? eu não me conformava com isso. E, até hoje, eu sou meio assim, não me conformo muito bem. Todos os dias nós temos que dizer que nós temos que fazer humanização, práticas de humanização. Só que nós somos humanos, pelo menos, nós garantimos que somos humanos. A regra do complice está mais ou menos nessa linha. Agora, nós temos que dizer o que é ser ético, nós temos que dizer o que é comportamento, por quê? Porque nós temos que reaprender as coisas. Toda hora nós estamos nos conhecendo. Então, essa é só uma mensagem de quem está lutando há pouco tempo nessa casa, já virei um patrimônio dessa casa, mas lutando realmente para que esses comportamentos, principalmente, que norteiam o nosso relacionamento com vários grupos, que eles se pautem pela ética, pelo bom senso e por tudo aquilo que nós temos realmente de patrimônio na nossa concepção. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação, senhor Matilde. Agora, para passar às perguntas, nós recebemos várias perguntas, não sei se vamos conseguir cobrir todas, mas iniciemos, então, com um questionamento para a professora Maria Garcia. diante do caos do Estado e condições atuais de trabalho, nós funcionários vivemos do jeitinho até mesmo para ter uma caneta. Como lidar com a frustração dos funcionários que querem atuar bem, mas sem o básico e o incitivo? Há mesmo para o funcionário ser atendido anos e ainda tentando com o jeitinho nos sentimos diminuídos. Realmente é um problema sério o tratamento que se dá ao trabalhador na área pública e também na área privada. Vocês sabem que esse problema é muito sério. Um tipo de sociedade que nós estamos de enriquecer a qualquer custo, de ter tudo que você se permite. então não é fácil realmente virmos aqui falar de ética. É muito difícil. Essa palavra estava longe da nossa vida. Mas eu digo a você, fui procuradora durante 33 anos, procuradora do Estado, e eu digo a você, cumpra bem. A satisfação de você estar de bem com você mesmo, isso é muito importante, porque nós temos consciência das coisas e sabemos lá no fundo, na hora que você põe a cabeça no travesseiro, aquela vozinha que a gente ouve, que Freud explica, se chama consciência, conhecimento do bem e do mal. Eu lhe afianço, depois de tantos anos de trabalho, ainda lecionando, espero ir até o final, que vale a pena, vale a pena ser ético, vale a pena, porque você está de bem com você, você estando de bem com você, o resto vem por consequência. Falando em caneta, nós tínhamos na minha autarquia um departamento de engenharia que construiu imóveis para vender aos servidores públicos e o doutor Espartacus Pérez, lembro dele, não sei se vive ainda, ele é o diretor. Então, quando vinha alguém pedir uma BIC, uma caneta nova, ele dizia traga a sua vazia e eu entrego uma nova para você. É essa a atitude, é essa a atitude. Então, você vai passando lições, exemplos, e isso realmente dá uma satisfação pessoal muito grande. Pode parecer bobagem, mas não é, não. Não é. É estar bem com você mesmo. Isso é muito importante. E mudar, mudar, por isso que temos essas palestras, por isso que a gente está falando de educação continuada, porque aí as pessoas ouvem, dizem, opa, eu estou nessa. Espera aí, esse negócio de corrupção, eu estou nessa. Espera aí, esse negócio de bullying, bullying, eu estou nessa. Então, as pessoas vão se conscientizando. E uma parte transforma o todo. O todo só pode mudar se as partes mudarem. Não tem outro jeito, outra maneira. Muito obrigada. Agora, eu gostaria de questionar a doutora Matilde. O cumprimento de todas as normas e regras torna o processo mais seguro. Porém, a inovação eventualmente exige certa ousadia em questionar normas e regras. Como é um núcleo jurídico orientado quanto a isso? O cumprimento de normas, evidentemente, ele não é só com relação ao HC. São as normas todas. Eu acho o núcleo jurídico do HC, que eu tenho a honra de realmente coordenar, eu acho que ele tem uma outra visão sobre o cumprimento de normas. Porque não é cumprir de uma forma cega. Nós, normalmente, procuramos dar interpretação e procuramos sempre enxergar todos os lados do conflito surgido. Lamentavelmente, tem uma palavra que ele acabou de falar, muitas vezes, não burlar algumas normas essenciais, ela não quer dizer que nós estamos colocando obstáculo à inovação. Nós temos o dever, sim, de prevenir, de dizer que aquilo é perigoso, de que aquilo não se enquadram nas normas do Estado. Porque uma coisa que nós temos que ter em mente, nós trabalhamos para o Estado, aqui é o Estado, aqui nós não temos o dono, o dono é o Estado. do Estado. Então, se nós pensarmos aqui assim, nós não podemos disponibilizar as coisas de acordo com a nossa vontade e com aquilo que nós achamos que vai ser mais prático, vai ser inovador. É essa grande diferença de se trabalhar num órgão público. Num órgão público, você não pode fazer aquilo que você quer, você só faz aquilo que a lei permite. É óbvio que nas interpretações nós realmente procuramos perceber qual é o menor risco para a instituição. E aí nós emitimos os pareceres. Outro questionamento para a professora Maria Garcia. Esse foi feito por Sônia Adriana Carvalheiro. O reflexo ou o efeito da corrupção e da falta de ética dos nossos representantes acabam sempre atingindo como um místio a classe mais carente da população. Não há verba para o básico, educação e saúde. Contudo, a todo momento ouve-se, foram desviados bilhões, etc. De onde vem esse dinheiro, então? Que força o povo tem contra isso? O exemplo é de todos e para todos. Excelente, Sônia. Excelente colocação, evidente que você já nos destaca para uma área diferenciada. Veja bem, por onde começar? Primeiro, eu volto ao problema educacional. O povo brasileiro, traço geral, é um povo analfabeto político. Ele não sabe o poder que tem como cidadão. e não sabendo o poder que tem como cidadão, é facilmente enganado. Por exemplo, a classe aí que é modelar é que está dando essas provas, esses exemplos de corrupção. E isso é péssimo, como eu disse antes, porque a classe dos notáveis, os empresários, os políticos, senadores, isso tudo, deveriam dar o exemplo, porque nós não temos modelos. Eu fico realmente lastimando a mocidade atual, meus aluninhos lá da PUC, do Unify, que não tem modelos. Não tem modelos. O que você vai votar o ano que vem? Cadê? Cadê os modelos? Para a gente dizer este, aquele, por isto, por aquilo. Então, isso é um grande mal atual que já vem de tempo, vem da ditadura militar e vem, vem, vem a questão do analfabetismo político. Eu vou dar um exemplo para vocês. às vezes, eu converso com colegas, colegas, o que que diz o parágrafo segundo do artigo 74 da Constituição? Alguém aí sabe? Parágrafo segundo do artigo 74, que é o capítulo das finanças públicas. Finanças públicas, a doutora Matilde explicou, o dinheiro do Estado é o nosso dinheiro, são os tributos que nós pagamos. O Estado não tem emprego, o dinheiro do Estado é o dinheiro das pessoas que sofrem tributação. Que bom! Ele precisa ter dinheiro para realizar a educação e a saúde. Sem dinheiro não é possível. Daí a necessidade de uma economia saudável que pague tributos, que dê ao Estado os recursos para difundir a saúde, a educação, o trabalho, o lazer. Leiam o artigo 6º da Constituição. Habitação, alimentação, previdência social precisa dinheiro, então precisa uma economia saudável. Voltemos ao parágrafo 2º do artigo 74, senão eu vou dar a impressão que nem eu estou sabendo o que ele disse. Esse parágrafo diz, qualquer cidadão poderá peticionar ao Tribunal de Contas denunciando irregularidades. Também, o partido político também pode ser, mas o cidadão, você é um cidadão, você nasceu no Brasil, você é um cidadão brasileiro. Então, você vai e faz uma petição. Senhor presidente do Tribunal de Contas do município ou do Estado, até da União, faço-lhe saber que na minha rua tem uma obra pública, não aparece ninguém, os tijolos estão sendo roubados, a areia, a chuva já levou, estou chutando um exemplo, e parece que ali está abandonado. O senhor podia providenciar a respeito? Primeiro problema, protocolo. Fulano do protocolo. Ele vai olhar você leve a sua Constituição, porque ele vai recusar o requerimento, porque ele não está acostumado ao requerimento desse tipo. Aí você mostra a Constituição, aí ele, protocolo, o seu pedido. Segundo problema, presidente do tribunal, nossa, mas isso aqui, uma denúncia, vem, sem prova, você não precisa provar, você apenas vai denunciar, só, é a tua obrigação, denunciar é levar ao conhecimento de alguém que pode providenciar. Então, aí, duas atitudes possíveis. Então, você dá ali a 30 dias, aguarda uns 30 dias, se passar muito, você reclama, então, vem a resposta para você. Senhor, João Cidadão, faço-lhe saber que se indicamos a respeito do fato, não foi apurado nada, já está sendo providenciado, muito obrigado, volte sempre. Ou então, senhor Cidadão, faço-lhe saber, estabeleci-se de câncer e realmente está havendo uma irregularidade e vamos providenciar a respeito. Muito obrigado, volte sempre. Quem é que conhece esse artigo da Constituição? Você é o fiscal do governo, você, cidadão, quem é que conhece? Não se conhece? Eu tenho um cursinho pequeno, chama-se uma Constituição para todos, todos, quer dizer, todos, não é apenas para quem estuda direito. Uma manhã, uma manhã, aqueles artigos mais importantes da Constituição que todo mundo deve saber, entre os quais o parágrafo segundo do artigo 74. Para difundir entre as pessoas o conhecimento da lei da Constituição, como disse a professora, você conhece a lei, possivelmente, acho difícil de cumpri-la, mas há modos, há interpretações, a questão é conhecer o poder que você tem. Na medida em que o cidadão não sabe o poder que ele tem diante da força do Estado, então fazem o que querem. Como enfrentar esse problema deste Congresso Nacional que está realmente em uma calamidade, não se sabe ali quem vai se salvar, porque então, leia o jornal de hoje, não vou comentar, leia o jornal de hoje, não é como fazer. Somente que a educação política, o conhecimento do seu poder exigir dos candidatos, por exemplo, há um instituto nos Estados Unidos, chama-se RICOL, que quando foi feita a atual Constituição, imaginava-se que ia ser colocado na Constituição. O que é RICOL? O seu candidato não se comporta bem, você fica sabendo que não tem bom comportamento, não comparece lá na Câmara ou na Assembleia ou no Congresso Nacional, você move uma ação contra ele, ele vai se defender e ele poderá perder o mandato. Isso é salutar, não veio na Constituição de 88, infelizmente, o RICOL, você tirar o mandato de uma pessoa que foi eleita e que não está cumprindo com as suas obrigações. Imagina, nesta altura, quão poucas pessoas haveria no Congresso Nacional. O próprio Congresso Nacional também é resultado da falta do uso da ética na sociedade. É isso. Se estabelecer uma prática, um comportamento do jeitinho, da propina, é horrível você ler o jornal todo dia. E é difícil, porque a gente tem que ler o jornal para dar aula de direito constitucional. Mas, primeiro, o jornal é muito caro, não é todo mundo que pode comprar jornal e com essa ignorância que a gente diz que o brasileiro lá do censo é um analfabeto político, porque ele não sabe o poder. Quando você fala em política, você fala em poder, exercício dos seus direitos. E, com isso, realmente, há essa formação antiética do Congresso Nacional, por quê? Você não conhece, você não tem o direito do recall e você abandonou, votou, você esquece, esquece da pessoa. E também o que foi dito pela doutora Matilde, a questão da transparência. A notícia de TV é muito rápida, é muito rápida. Você lembra bem o jornal de TV, como é que é? Uma coisa atrás da outra, não dá nem tempo de pensar. Você tem que ter acesso à escrita, ao jornal, à revista, porque aí você lê, tem tempo de refletir, mas até nisso nós somos péssimos. A assinatura de jornal é muito cara para o bolso brasileiro. É muito cara. Ler dois jornais por dia é muito caro. Revista, uma revista semanal é muito cara. E, com isso, os donos do poder se prevalecem, porque, com a ignorância política da grande massa do povo brasileiro, fazem o que querem. Felizmente, nós estamos, eu acho, no momento de uma revolução cultural no Brasil. Eu nunca vi milionário na cadeia e eu nunca vi político na cadeia. Porque, anos atrás, surgiu um rumor qualquer, na semana seguinte, ninguém comentava mais. O que foi? O que não foi? Nem os jornais. Agora, não. Agora, a coisa está continuando. Abre esse processo com ampla defesa. Todo mundo tem a ampla defesa no processo e, vamos ver, está havendo condenações. E isso é salutar. É triste, é lamentável, mas é salutar, que é exatamente exigir uma atitude ética de todos, governantes e governados. Obrigado. 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 Tem um outro questionamento. Esse não foi endereçado a nenhum membro da mesa. com todo esse movimento contra a corrupção no Brasil, porém, com a histórica impunidade dos políticos que se utilizam do poder para manobrar, para atingir esse fim, como educar para que tenhamos cidadãos mais éticos e mais morais, especialmente no serviço público? e eu acho que também tem uma outra questão que nós podemos analisá-la, discuti-la conjuntamente. Como os RHs devem desenvolver a conscientização dos funcionários se estamos em um mundo em que tudo está mudando e sendo questionado? O que é o certo em um mundo mover disso? Bem, acho que depois eu posso passar a palavra para as doutoras Maria Garcia e Matilde de comentário, mas talvez trazendo um pouco aqui da experiência do setor privado que eu lido, normalmente os RHs realmente todos se deparam com essa dificuldade de transmitir o conhecimento. E cada... Uma das preocupações principais é você adequar o nível do discurso, da mensagem que você quer transmitir para o público-alvo. Então, você vai falar com a alta direção da organização, você usa uma linguagem mais sofisticada, você desce certas minúcias que são mais relevantes para tomar de decisão. Se você vai falar com um grande público que inclui desde o pessoal da limpeza até o pessoal do atendimento na linha de frente do cliente ou dos pacientes, a sua linguagem totalmente diferente. Então, você tem que primeiro customizar essas mensagens. Outra questão é envolver a direção da instituição naquilo que você quer transmitir. eu mencionei aqui que existe essa necessidade de que a alta direção diga claramente, olha, nós exigimos que o comportamento de todos aqui seja ético e exigimos que esse comportamento seja replicado e vocês não precisam ter medo de retaliação se apresentarem um questionamento sobre uma conduta não ética, desde que seja fundamentada. enfim, a alta direção da instituição, no caso das empresas, ela precisa se comprometer e dizer claramente porque isso eleva o nível de confiança de que aquilo que está escrito no papel vai ser cumprido na prática, de que aquilo que está escrito no papel não é algo apenas para inglês ver. E, por fim, outra técnica, outras duas técnicas que as empresas do setor privado utilizam é fixar sinais, placas dentro da instituição dizendo diga não à corrupção, denuncie em caso de suspeita de algo irregular, por exemplo, as empresas instituem muito serviços de hotline, eu sei que no âmbito do Estado, se vocês procurarem na Corregidoria Geral da Administração do Estado, existe um site especialmente devotado ao recebimento de denúncias de corrupção e, por fim, outra estratégia que as empresas adotam e que, aparentemente, na minha opinião, pode ser transmitida muito facilmente para o setor público é fazer esses treinamentos com a linguagem adequada. você vai fazer o treinamento e vai mostrar muitas vezes o que ele deve fazer para estar compliance, para estar de acordo com as regras. Então, a doutora Matilda aqui trouxe uma série de situações que vão desde o assédio até relacionamento com agentes privados que, muitas vezes, a boa parte dos agentes públicos podem não saber qual é o limite do aceitável e do não aceitável. Então, transmitir claramente a informação é importante. Eu gosto sempre de dar um exemplo à questão que a gente disse muito de recebimento de benesses da indústria, dos prestadores de serviços. Certamente, a legislação tem uma distinção que a gente segue muito fortemente que é dada pelo Código de Conduta da Autoradministração Pública Federal. Ali no Código de Conduta, eles estabelecem que até R$ 100,00 distribuídos ao longo de um ano, os brindes com o logo da empresa, com algum caráter promocional, aquilo não é considerado presente. as coisas acima de R$ 100,00 já ficam numa situação de ser considerado presente e, portanto, não ser aceitável. A pergunta que eu faço, não precisam responder, é quantos têm distinção dessa linha tênue do que é razoável dos R$ 100,00 em termos de brinde para o que não é razoável. Alguns lugares costumam dar cestas de Natal. a gente sabe que cestas de Natal às vezes podem custar mais de R$ 100,00. Alguém tem umas cestas muito luxuosas e presentes também são, os presentes podem ser bastante caros assim, R$ 100,00. Então, essa é a estratégia do setor privado. Não sei se a doutora Matilde, a doutora Maria Garcia teriam algo a adicionar a respeito. Interessante essa questão, estabelecer R$ 100,00. Eu acho, perdoe-me, ridículo. A questão de receber presentes de pessoas, fui procuradora durante muitos anos, vou confessar a vocês de público, recebi um presente de um par de meias. Pessoa do interior veio, foi atendida tranquilamente na procuradoria, eu olhei o par de meias que eu trouxe o pacotinho, eu não posso negar, eu vou ofender essa pessoa. vou ofender essa pessoa, não posso. Então, um presente, uma coisa, uma pessoa simples, deve ser aceito. E se não, eu vou aceitar um par de meias, pois sim, não é? Agora, a sexta de Natal, sim. Então, jamais, não é? Que depende da pessoa, se uma pessoa tem aquele prazer de trazer aquela coisa simples para você, aceite, porque senão você vai causar um dano na pessoa, achar que o presente foi insignificante. Talvez por isso eu tenha marcado o valor, no meu tempo não tinha valor nenhum. Simplesmente não aceitar o presente, porque não há necessidade. Nós temos de cumprir o nosso dever, independentemente do recebimento. Se a pessoa depois for uma pessoa simples, não recusar, porque você vai causar um dano, ela vai achar que foi tão insignificante que você achou desprezível o presente que ela trouxe. é muito delicado, é um problema de relações humanas. Eu quero apenas chamar a atenção como enfrentar este problema que o doutor perguntou. Eu insisto na educação continuada. Nós brasileiros também usamos, como usamos mal a palavra ética que não tinha entrado ainda no nosso vocabulário comum, agora entrou porque está na Constituição, também a palavra educação. Em geral, a gente vê a educação como bons modos. Fulano é uma pessoa educada. Não, a educação é acesso ao conhecimento e o conhecimento liberta as pessoas, liberta a pessoa pobre materialmente do buraco da pobreza e liberta o rico da burrice. A educação liberta porque é acesso ao conhecimento. Então, não apenas você acesse o conhecimento, exija educação continuada no próprio serviço público, acesso a vários aspectos do conhecimento, ainda que não sejam aqueles diretamente presos ao que você faz, mas que você amplie o campo da sua mente. Uma boa maneira de combater a velhice é o conhecimento. Não deixe de fazer cursos, de aprender coisas novas. Isso é muito bom para o cérebro, porque você deixou de alimentar o cérebro. É aí que você envelhece. Não é a idade que envelhece, a idade é inevitável. As árvores envelhecem. Por que nós não vamos envelhecer? Você viu uma coisa linda, que é uma árvore, envelhece também e tomba, mas tomba de pé. As árvores morrem de pé. Então, a gente tem de morrer de pé, com dignidade e acesso ao conhecimento. Isso deve ser exigido aqui do HC da direção. Cursos, 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 durante o expediente. Você pode tirar uma turma, faça curso durante 15 dias, um mês, depois a outra continua trabalhando. É só programar, porque isso é que é educação. E os países subdesenvolvidos que saíram do subdesenvolvimento, e há exemplos como a Coreia do Sul, um país subdesenvolvido, que é um grande país, um nível, um nível de comodidade do seu povo, um nível muito bom do seu povo, foi graças a acesso ao conhecimento. Então, dá o devido significado à palavra educação, que quer dizer, sim, uma pessoa educada, de bons modos, uma pessoa ética, tudo bem, mas quer dizer também acesso ao conhecimento, que você não pode por questões financeiras ou por questão de trabalho, mas que a própria entidade, a empresa privada, a empresa pública, propicie esse enriquecimento da personalidade, cursos variados, que, embora, repito, não tenha relação direta com o que você faz, mas torne você um cidadão mais completo, mais experiente. Portanto, a educação continuada é uma forma de escapar da pobreza, seja a pobreza material, seja a pobreza mental ou espiritual. Obrigada. Obrigada. Estamos nos aproximando agora do final do evento. Gostaria de agradecer tanto a professora doutora Maria Garcia quanto a procuradora Matilde e terminando com uma breve história. Porque, realmente, eu acho que essa questão dos limites para os valores para brindes e presentes, elas podem ser interessantes. Quando a senhora contava a história da meia, eu lembrei de uma situação ocorrida com a minha esposa. Minha esposa é médica e ela trabalhou na ilha do Marajó e atendeu um paciente, enfim, e depois de vários meses o paciente retornou muito feliz porque tinha sido curado, enfim, e ele veio trazer um presente, um búfalo, que, com certeza, custa mais de 100 reais. claro que ela acabou não aceitando, jantou com ele, enfim, mas eu retomo, acho que é importante ter um pouco desses referenciais, mas a gente continua essa discussão em um outro dia. é o búfalo, é mercadoria de troca na ilha de Marajó, vocês lembram, lá eles têm grandes rebanhos de búfalos, ou então eu pensei que fosse trazer um franguinho, franguinho, coisa simples, é aquilo que a pessoa pode oferecer em questão de gratidão, sem dúvida, mas essa do búfalo não dá, para ter dentro de casa não dá, não dá. Só para complementar, eu até queria complementar a outra questão, eu gostaria de falar sobre a denúncia, que realmente existe até uma lei que a denúncia anônima não deve ser considerada, entretanto, no HC são inúmeras as denúncias, inúmeras as denúncias anônimas e todas são apuradas, então eu acho que as pessoas estão aprendendo a reclamar, aprendendo a se informar. Agora, para complementar a história dos mimos, eu acho que R$ 100 é ridículo, isso pode ser estabelecido em uma entidade privada e também sou contrária a ser receptiva a qualquer presente, porque as pessoas talvez não me conheçam, mas eu comecei a minha vida, eu passei por todos os institutos, por todas as clínicas e trabalhava no ambulatório, no Instituto Central, não me trouxeram um búfalo, mas a pessoa ficou muito feliz com o meu atendimento, me trouxe um porco. E eu realmente, eu não sabia o que fazer com esse porco, e, olha, foi um carnaval aquele porco. Então, ficou realmente muito marcado na época, mas eu acho importante, quer dizer, a meia, tudo bem, hoje em dia, a meia, mas o porco foi demais. Obrigada, gente. Então, eu vou declarar encerrado aqui, pelo visto, todo mundo ganhou presente e foi muito bem atendido aqui pelas partes. Muito obrigado e bom dia. Aplausos